Olá a todos, o vídeo de hoje vai ser um vídeo sobre o Japão. Se vocês já viram os vlogs, honestamente, quando estou a lançar este vídeo, foi o dia em que eu aterrei do Japão, eu literalmente para aí há 9 horas a casa. Já dormi, já organizei as malas, já puse roupa a lavar já tudo e decidi fazer este vídeo mais fresquinho agora, acabado de fazer, acabado de chegar aliás, mas quando eu lançar este vídeo já há os vlogs da viagem ao Japão, tanto Tóquio, como Kyoto, como Nara, como Osaka, portanto, passem nos vlogs para verem o que é que eu estive a fazer no Japão. Mas então hoje vamos ter este vídeo que está dividido em duas partes, apenas para poder pôr tudo o que é o Japão neste vídeo. A primeira parte é eu contar-vos como é que organizei esta segunda viagem ao Japão e os custos de tudo, exatamente como eu gastei e conto-vos aqui tudo. E a segunda parte do vídeo é um hall de compras do Japão, porque eu sei que há muitos de gente que gosta deste tipo de vídeos, portanto, tenho aqui um saco cheio. Isto é um saco de compras, obviamente, cá de compras em Portugal, mas eu enchi de coisas que basicamente vieram na minha mala de porão. E, portanto, se quiserem ver só o hall de compras, eu vou deixar aqui o minuto específico em que começa o hall de compras, mas a primeira parte vai ser falarmos de organização e custos de uma viagem ao Japão. Portanto, a vida hoje vai ser isto, por isso vamos começar. Então, para vos dizer, em termos de voo, eu escolhi a KPLM, única e exclusivamente porque eu tinha ido já há 6 anos, como vocês sabem, ao Japão e fui pela Air France e foi uma experiência incrível. Eu sou uma daquelas pessoas que eu olhei andar de avião e, para mim, é muito importante a experiência de voo, uma boa companhia, com uma boa crew, uma boa equipa que vos ajuda, conforto, boa comida, segurança, overall experiência. Portanto, eu gostei muito da Air France e a KPLM e a Air France são tipo sister companies, portanto, são tipo irmãs, digamos assim, acho que estão dentro da mesma grande companhia e acabei por pensar, olha, vou ou numa ou noutra e a KPLM acabava por ser melhor em termos de horários para os dias de feiras que eu tinha, então acabei por escolher a KPLM. Marquei com 5 meses de antecedência aos voos e ficou a 500, não, desculpa, em 992 euros por pessoa. Os voos, portanto, aqui de Lisboa para a Ansterdão, no caso, foi onde fizemos escala e depois damos a Ansterdão direto para Tóquio e fomos para Narita. Há dois aeroportos principais em Tóquio, se quiserem ir para Tóquio, que é a Neda e Narita. Eu, como já conhecia Narita, acabei por optar por ir para Narita, mas pronto. Vocês têm mil companhias aqui na Europa que fazem, tipo, diretos para Tóquio, têm desde Londres pela British, têm Air France, que foi o que eu tinha feito, têm pela KPLM, têm Lufthansa, têm Suisse Airlines, depois têm, assim, aqueles que fazem mais até meio, portanto, não tão longos, digamos assim, isto foi um voo de 3 horas até Amsterdão, 3 horas de escala e depois 13 horas até Tóquio. Mas têm, por exemplo, e nós também, no caso, tivemos a estudar as hipóteses de ir até ao Dubai, depois, que eram, tipo, 7 horas e depois mais 7 ou 8 horas do Dubai até Tóquio. Ou, por exemplo, pela Etihad Airways, também tivemos a ver essa opção, que também era, tipo, 7 ou 8 horas até Abu Dhabi e depois da Abu Dhabi para Tóquio. Não desagradava tanto esta opção porque tínhamos que fazer dois voos longos e já é chato o suficiente fazer um voo longo, quanto mais dois, portanto, eu preferi, nós preferimos, no caso, obviamente, eu fui com o boyfriend, como vocês estavam, portanto, acabámos por preferir fazer um voo muito curtinho e um grande, mas, tipo, já estava. Pronto, esta foi a escolha. KPLM, com 5 meses de assistência, ficou a 992 euros por pessoa. Depois, temos uma coisa muito importante no Japão, que se vocês vão, eu não sei quanto tempo é que vocês vão, obviamente, dependendo da quantidade de cidades que vocês vão fazer, mas existe uma coisa muito importante. Óbvio, se só forem ver Tóquio, não necessitam disto, mas se forem ver mais cidades no Japão, é importante pensarem no Japan Rail Pass. O Japan Rail Pass é como se fosse um passe para andarem nos Shinkasans do Japão. Os Shinkasans são os comboios bala, aqueles bullet trends, os comboios muito rápidos, tipo TGB, eu acho que é assim que eles chamam, são aqueles comboios que não tipo a velocidade de um avião em terra. Estes comboios, obviamente, ajudam-vos a percorrer o Japão quase todo. Vocês têm, obviamente, uma linha, que é o JR, que é o Japan Rail. Vocês têm acesso, se comprarem este Japan Rail Pass, vocês têm acesso a todos os comboios ilimitados desta linha. Eu acho que são ilimitados, não me levam à letra, mas acho que sim. Podem fazer as viagens que quiserem dentro do espaço para que compram. No caso, vocês podem comprar um passe de 7 dias, 14 dias, deve haver mais, mas eu só sei destas duas opções. Neste momento, o Japan Rail Pass sofreu um aumento de preços, portanto, nós ainda comprámos com os preços anteriores, que era, por semana, 188€ por pessoa. Portanto, eram mais 188€ por semana. E nós escolhemos ter só o Japan Rail Pass para uma semana, que era quando íamos a andar de um lado para o outro no país, e depois, tipo, nos dias de Tóquio, tipo, não tínhamos nada, porque não íamos sair de Tóquio, não fazia sentido. Portanto, nós acabamos por fazer foi, em vez de fazer uma semana em Tóquio e uma semana de um lado para o outro, fizemos, tipo, uns dias em Tóquio, uma semana no meio a usar o Japan Rail Pass de cidades em cidades, e no final, mais uns dias em Tóquio para completar, tipo, a semana dividida de Tóquio. Mas, obviamente, neste momento, como vos disse, houve um aumento neste valor. Portanto, neste momento, uma semana de Japan Rail Pass custam 370€ por pessoa. É muito caro. É das coisas mais caras, na verdade, que vocês têm de comprar para além do voo, senão é mais cara a seguir ao voo. Mas é uma boné, se vocês forem ver os preços individualmente, nós estivemos a ver na altura até, porque íamos fazer poucas viagens, acabámos por fazer mais, mas íamos fazer, tipo, 4 ou 5 viagens apenas do bullet train, e passava muito deste valor, portanto, é que compensa muito. Vocês, uma viagem, por exemplo, de Tóquio para Kyoto custava, sei lá, 90 ou 100, 120€, portanto, acabava logo por compensar, bastava a fazerem, tipo, 2 ou 3 viagens e compensava logo. Portanto, isto é uma coisa muito importante. Podem comprar ou no site oficial, podem comprar, tipo, numa agência. Nós, no caso, comprámos na agência CLUK, K-L-O-O-K, e correu tudo super bem. Eles mandaram para casa, tipo, um género de voucher, digamos assim, do vosso Japan Rail Pass, mas, quando chegarem lá, é só trocarem e está feito. Depois, ativam no dia em que quiserem. Imagina, vocês compram. Nós comprámos, no caso, em setembro para dezembro, e, quando chegámos lá, ativámos, por exemplo, nós chegámos a dia 2 de dezembro, ou a 3, já nem sei, e ativámos para a partir de 6 de dezembro, se não me engano. Portanto, vocês podem ativar depois para o outro dia. Outra coisa muito importante, obviamente, para além de chegarmos lá e de podermos andar de transportes lá, é termos onde dormir. Nós ficámos, portanto, alojados em 3 cidades diferentes, mas em 4 hotéis diferentes. Primeira vez em Tóquio, ficámos alojados na zona de Shinjuku, que é um dos bairros de Tóquio. Depois, obviamente, se vocês fazerem uma viagem destas, têm que estudar um bocadinho os bairros e o mapa. Isto é a maior cidade do mundo. Portanto, vão com a consideração... Tenham em consideração que Tóquio é muito maior do que vocês estão à espera, especialmente Tóquio. Todas as cidades são grandes, mas Tóquio é, tipo, gigante. É a maior cidade do mundo. É de um sítio para outro, de um bairro ou outro, se for preciso, são 20, 30 minutos de transportes e são bairros, tipo, vizinhos. Portanto, é mesmo muito grande. Primeira vez, ficámos na zona de Shinjuku 3 noites e custou 206 euros, total, 2 pessoas. Portanto, super ok, ficou a cento e tal de euros por pessoa. Osaka, ficámos 2 noites. O hotel de Tóquio era médio, o primeiro. O segundo hotel, o de Osaka, não gostámos nada. Foi 120 euros, duas noites, para duas pessoas. Portanto, ficou a 60 euros por cabeça. O hotel era uma porcaria, portanto, não recomendo. Que outro foi o melhor hotel que nós ficámos? Era um hotel na avenida principal, um hotel ótimo mesmo. Duas noites foi 156 euros para duas pessoas. Portanto, ficou a 70, 80 euros por pessoa. E Tóquio, no final, mais 3 noites, ficámos na zona de Ginza. Também estávamos muito centrais. O hotel não era incrível, mas era bom. Tipo, é ok. Sei lá, os hotéis são sempre muito pequenos, então é diferente do que nós estamos habitados aqui no Ocidente. Mas, numa zona muito boa e um hotel relativamente bom, 3 noites, 238 euros por 2 pessoas. Portanto, 100 e tal de euros por pessoa. 120 euros, mais ou menos, por pessoa. Por fim, dormimos uma noite no aeroporto, que foi... Dormimos duas noites no aeroporto, mas a segunda não conta, porque o nosso, para regressar, teve um problema. Mas a primeira noite nós pagámos no hotel de Narita, que foi 60 euros para duas pessoas, tipo uma noite. Pronto. Isto foi mais ou menos escrutinado. Isto foi mais ou menos o que se pagou em termos de hotéis. Honestamente, em termos de se arredondarmos de 300 e tal euros por pessoa. Não foi nada caro. Tendo em consideração a quantidade de noites que estamos aqui a falar, foram 1, 2, 3, 4, 5. São 11 ou 12 noites. Portanto, ficou super em conta. 300 e tal euros é muito mais barato do que qualquer coisa aqui na Europa. Por exemplo, quando vou a Londres, em 3 ou 4 dias gasto mais do que isto. Portanto, os hotéis estão em preços muito bons. Não esperem hotéis muito luxuosos, porque, principalmente espaçosos, não esperem, porque no Japão tudo é mais pequeno. Tipo, os espaços são todos muito pequenos. Portanto, vejam boas reviews e tentem ler um bocadinho sobre os hotéis. Ou tentem, pelo menos, ficar em zonas-chave e estrategicamente boas para irem para os sítios que vocês querem ir e em bairros que faça sentido. Por exemplo, nós organizámos a nossa viagem para vermos Shinjuku no fim em Tóquio e para vermos Ginza no início e foi uma estupidez, porque nós no final estávamos alojados em Ginza e tínhamos visto Ginza da primeira vez que estivemos em Tóquio e na última vez que estivemos em Tóquio fomos ver Shinjuku, que foi onde ficámos alojados da primeira vez. Portanto, organize a minha vossa viagem e tentei ficar em hotéis perto das zonas que vocês vão ver. Depois temos a comida, obviamente. O Yen está super em conta. Portanto, imaginem, nós já estávamos para aí... Eu pôs aqui 25€, eu tenho tudo escrito aqui num bloco de notas. Gastámos mais ou menos 25€ ao dia, em média, em refeições. Obviamente, muitas refeições on the go. O 7-Eleven, os supermercados assim mais famosos é o 7-Eleven, que é tipo o meu favorito. O Family Mart também é muito conhecido e o Lawson. São assim os três grandes supermercados que há lá. O 7-Eleven, para mim, é onde tem os melhores pequenos almoços e há muita gente que diz Ah, não, pequenos almoços de supermercados. Não, tipo, os pequenos almoços do 7-Eleven são maravilhosos. Tem comida excelente para pequeno almoço. E se vocês gostarem do anagiris, que é tipo uns triângulos de sushi japoneses muito típicos, o 7-Eleven também costuma ter a melhor seleção. Portanto, eu acho que vocês conseguem. Nós não nos privámos de nada. Tudo o que foi coisas virais que vimos na net, fomos provar. Tivemos algumas refeições de sentar em restaurantes bons, etc. E nunca passou muito deste budget, mais ou menos, 25€ ao dia com o pequeno almoço. Almoço, jantar. Normalmente nós fazíamos uma refeição mais intensa, mais intensa, tipo comida mesmo à séria. E um jantar, um almoço mais leve, mais on the go. Muitos snacks pelo caminho, muitas coisas para provar. Matcha tiramisús, crepes, bolinhas fritas, bolinhas de polvo. Tudo o que era coisas, nós não nos privámos. Portanto, isto deu mais ou menos, nas praticamente duas semanas, deu mais ou menos 325€ em média por pessoa para comida. Tipo, não é nada, ok? E o meu Londres gasta muito mais, como vos disse, num fim de semana. Portanto, neste aspecto, o Yen está muito desvalorizado. Eu, quando fui há 6 anos atrás, eu gastei muito mais em comida e em hotéis. Na verdade, eu não sequer fiquei em hotéis porque eram muito mais caros, fiquei em Airbnbs. E o Yen estava muito mais alto. Eu lembro-me que passei mais dinheiro para gastar lá. Acabei por gastar mais ou menos o mesmo que nesta viagem, porque, obviamente, houve coisas mais baratas na altura que agora estão mais caras. Mas, em termos de comida e em termos de alojamento, o Yen está muito, muito, muito desvalorizado. Está muito baixo. E as coisas, para nós, europeus, eu acho que estão muito em conta, sinceramente. Depois, temos os transportes fora do Japan Rail Pass. Como vos disse, o Japan Rail Pass é só para andar nos comboios de bala. Há algumas linhas, tipo de metro, de comboios, etc., que são de acesso ao JR, à JR Line, que é, tipo, a linha do Japan Rail Pass. E isso também está incluído no passe que vocês têm, mas tudo o que é comboios, metros que não fazem parte dessas linhas, que são imensos, autocars, etc., tudo se paga, obviamente. Vocês têm, tipo, passos diários, tipo, passos de idade, mas para nós não descompensavam porque as viagens eram muito em conta, imaginem. Era mais ou menos entre 1 a 3 euros por viagem. 3 euros sendo o máximo que pagámos, tipo, em qualquer transporte, para viagens, tipo, de uma hora e tal. E 1 euro era a média. 1 euro, 2 euros era a média que se pagava por transporte. Fosse metro, fosse 2 metros, às vezes, fosse autocarro, portanto. Eu meti aqui uma média, tipo, já puxado para cima, sinceramente. Pás duas semanas, em transportes fora do Japan Rail Pass, 100 euros. A esticar, ok? Foi... é mesmo muito barato. E, sinceramente, um dos transportes são um bocadinho nada mais caros em Kyoto, mas a diferença é, tipo, de cêntimos, ok? É tudo muito barato em termos de transportes, já está. O yen está muito baixo. Ainda em transportes temos a maneira de ir do aeroporto, no caso aqui é a Narita, que eu sei, ainda não faço ideia como é que será, não deve ser muito diferente. Nós, de... portanto, quando chegámos, de vir de Lisboa, chegar a Tóquio, e de Tóquio apanhar transportes para o centro da cidade, nós apanhámos o... portávamos-me a morrer de jetpack, estávamos, tipo, muito mais cansados. Depois de mil tempos de viagem, nós apanhámos o Narita, Narita Express, que era o comboio de Narita que ligava diretamente... eu acho que era a Tóquio Station ou Shinju, que já não me recordo, pagámos mais ou menos 20 euros, ok? Na volta, já mais, tipo, orientados, fomos de metro. A diferença de tempo foi mínima. Imaginem, foi para aí uma hora e meia de viagem de metro, e com o Narita Express deve ter sido uma hora e dez, para aí uma hora e um quarto, portanto, a diferença não é muito grande. Com o metro, comprámos um bilhete de 7 euros, e fomos desde o centro da cidade até o aeroporto. Portanto, entre 20 euros o metro mais rápido, 7 euros o metro mais barato. Super em conta, still. Depois, tenho aqui alguns extras que eu fui pondo, estou-vos mesmo a dar os meus valores todos. Fui aos Universal Studios em Osaka, foi 57 euros por pessoa, não teve os extras de Parque Nintendo, porque isso tinha que se pagar à parte, e tem que se marcar com muita, 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 muita antecedência, portanto, a Cluck, onde nós marcámos o Japan Rail Pass, K-L-O-O-K, também tem esses packs de entrada no Universal Studios, e a entrada para a parte do Nintendo, que se tem que pagar o extra, e tem que agendar o vosso dia, mas pronto. Só a entrada normal, 57 euros por pessoa. Depois, tenho aqui também templos, tipo aqueles magic shrines, etc. Tudo que são templos assim mais sagrados, etc. O máximo que nós pagávamos era entre 2 a 4 euros por pessoa. E pagámos isso em 3 templos. Quase todos os templos são de entrada gratuita, excepto alguns muito grandes. Lá está, 2 a 4 euros por pessoa, normalmente era tipo 500 anos, portanto, é mesmo muito, muito em conta. Se quiserem fazer a experiência do Cat Café, que tipo, os cafés de gatos, é tipo, é típico no Japão, 7 euros se fizerem o Cat Moka Café, que foi o que nós fizemos, é um dos mais famosos assim, há muitos sítios. No Cat Moka Café era 7 euros por pessoa, para estar lá 30 minutos. Isto, por exemplo, é um bocado caro. Mas bem, os gatos, e os cães, e os animais, lá são boé realeza, e têm boé, eles têm boé a cena dos Cat Cafés, e dos Animal Cafés, então, isto sim é um bocado overpriced. Obviamente, vocês entram nestes Cat Cafés, pagam estes 7 euros para estar lá 30 minutos, mas têm direito a bebidas, tipo, gratuitas. Portanto, têm lá, tipo, uma daquelas máquinas vending machines, as burguesas, e tiram as bebidas que quiserem. Uma das coisas mais importantes é andarem sem o condomínio convosco, porque há imensos sítios. Eu senti que há 6 anos atrás usei mais o cartão do que agora. É boé da estranho. Têm que andar com muitas vezes com o dinheiro, porque há imensos sítios que não aceitam o cartão, e há sempre, mesmo com o Revolut, que foi o que nós levámos, há sempre comissões de levantamento, sendo que as comissões eram tipo 1,40€ por levantamento de 5.000 a 10.000 anos. Pagámos para aí 10 euros no máximo, no total, nos 15 dias, para levantar dinheiro. Tipo, não há nada especial. Tem o Team Lab Planets em Tóquio, que foi uma das melhores experiências que eu alguma vez tive, em termos de museus, experiências, interativas, etc. Foi 25 euros por pessoa, marcámos com antecedência, e tem mesmo marcado com antecedência, que é super popular. Tem também outra coisa que vocês podem fazer, que é ir, tipo, subir, subir edifícios para ver, basicamente, a zona de Shibuya Crossing, que é onde tem aquelas passadeiras muito famosas. Tem duas opções. Tem o Shibuya Magnets, que foi o que nós acabamos por ir, porque era mais fácil de entrar. O Shibuya Magnets foi 9 euros. É menos caro. Eu vou pôr aqui, tipo, um vídeo da vista que vocês têm no Shibuya Magnets. Tem mais uma vez direito. Aqui só tem direito a uma bebida. Eles dão-nos na entrada, não é tipo vending machine, mas conseguem ver, tipo, a passadeira, a boa famosa, não sei o quê, e ver, tipo, a cena toda. É muito giro, e é muito giro, principalmente à noite ou ao pôr do sol. O Shibuya Magnets era 9 euros. O Shibuya Skytree, que é o novo, que é todo transparente, que é boé da alto, e é o que está, tipo, boé viral. Muita gente diz que é alto demais, e que acaba por estragar um bocado a experiência, porque vocês estão muito acima e não conseguem ver tão bem a cidade, nem a passadeira. Mas o Shibuya Skytree era 15 euros. Portanto, a um ou o outro, o Shibuya Skytree, nós acabamos por não ir a esse. Eu não ia de qualquer das formas, porque eu não gosto de alturas. Mas o Shibuya Skytree estava cheio. Tinha que se comprar para alguma distância. O Magnets foi só entrar. Pronto. O BF foi ao Magnets, adorou, e disse que até é melhor porque vê se melhor não se está tão alto e acaba por ser melhor a experiência. Pronto. Se puderem ir a um fotoboot, tipo, forem com amigas, ou namorados, ou família, ou whatever, é muito chique tirar fotos nos fotoboot. Os melhores fotoboot, nós comentámos fotoboot, há fotoboot ridículos, em que os metem filtros na cara e nós, tipo, passámos por essa experiência e depois ficámos horrorizados. Estávamos os dois com os olhos assim esbugalhados, cara assim afinada e os dois de batom vermelho, tipo cenas. Tipo, eles metem filtros em tudo, é impressionante. Mas, depois lá no final, mesmo no final, nos últimos dias, de Tóquio lá descobrimos um que se chama Photoism, vou por aqui o nome, Photoism, que são super, e pagava-se tipo 2€, 2,5€ por foto. Tipo, aquelas coisas ou de 4 assim ao alto ou de 4 assim. Super giro. T-shirts, tipo, temáticas, já vos vou mostrar que nós comprámos um monte delas, t-shirts temáticas não eram muito caras, eram em média entre 7 a 9, 10€ e os imães, tipo de frigorífico, etc, eram mais ou menos 3 a 4€ e ainda tenho tipo aqui os meus óculos que eu tenho... Pronto, vocês têm que ver os vlogs porque eu expliquei-vos a situação dos óculos, mas se quiserem cobrar tipo uns óculos novos de ver, tipo bons, com tudo incluído, a armação, etc, eu paguei 78€ por estes óculos com a caixa, com tudo, ainda fiz o exame, tudo, pá, eles são espetaculares, pronto. Marcar tudo com muita antecedência, o possível. Obviamente, vou-os a hotéis o mais rapidamente possível, que é para conseguir os melhores preços, se forem ao Universal Studios de Osaka ou ao Warner Brothers Studio, o Harry Potter Park em Tóquio, ambos têm que ser marcados com praticamente 6 meses de antecedência, nós não sabíamos isto, portanto, não conseguimos ir em nenhum. Se foram ao Londres do Harry Potter, o de Tóquio é muito, muito parecido, é tipo uma copy-paste e adicionar o Ministério da Magia. Ver roteiros e seguirem a página de Instagram Japan Explores, eles dão uma banda de dicas de sítios onde ir, onde comer, o que comer, o que provar, dicas de, pá, de tudo. É espetacular para planearem a vossa viagem com alguma antecedência, ver atrações de cada cidade no Google, é básico, tipo, Tóquio, what to see, Tóquio, o que ver, Tóquio, quantos dias ficar, tipo por aí, façam isto. Fazem um mapa, se puderem, seja no Google Maps, ou seja, nós chegámos no Google Maps, tipo nos nossos telemóveis, fizemos tipo alfinetes de sítios que queríamos ir, mas se quiserem também podem tipo comprar um mapa normal tipo plano, tipo de papel e apontar os sítios que querem ir e fazer tipo por zonas, porque Tóquio, como vos disse, é a cidade maior do mundo, é gigante, vocês literalmente de um bairro para o outro, tipo lado a lado, colados, vizinhos, vocês demoram às vezes 30, 40 minutos de transporte, é um bairro, é um bairro não, é tipo uma cidade gigante, portanto planeem tudo muito bem, não façam como nós, que tipo planeámos ver Ginza no início de Tóquio, quando estávamos alojados em Shinjuku e planeámos ver Shinjuku quando estávamos alojados em Ginza, que foi uma estupidez, portanto, sejam um bocadinho mais inteligentes e tentem tipo organizar-se por no dia 1, 2, 3, 4, 5 de Tóquio, imaginem, vou ver bairro X e plano Z e tudo o que tiver naquele bairro está no vosso mapa com os pontinhos e é muito mais fácil de se organizarem porque é mesmo tudo muito grande. Considerem sem dúvida perder um dia por causa do jet lag, são viagens muito longas, não sei de onde é que vocês vão, mas vierem daqui da Europa são sempre viagens muito longas, o jet lag é um horror, são 9 horas para a frente, é o provável que vos aconteça isto, que foi exatamente o que nos aconteceu e foi o que me aconteceu há 6 anos atrás também, que é no dia em que vocês chegam, vocês cheguem à noite ou cheguem de manhã, vocês vão estar 9 horas à frente da vossa zona, tipo 9, 8, 7, dependendo de onde é que vocês estão na Europa, mas daqui de Portugal para o Japão são 9 horas para a frente e então há uma grande probabilidade de perderem o primeiro dia por não conseguirem fazer nada, por estarem cansados, amassados da viagem e com muito sono e foi o que nos aconteceu, nós chegámos, tivemos um atraso no voo e chegámos e acabámos por ir fazer uma cesta, acordámos, já era tipo 9 e tal da noite, fomos comer qualquer coisa, voltámos a dormir e perdemos o dia inteiro, portanto, considerem sempre pelo menos um dia de perda para se adaptarem um bocado ao fuso horário e agora vou-vos dar só algumas curiosidades que eu quero dar do Japão, há mil coisas e obviamente a melhor maneira de verem este tipo de coisas é irem aos vlogs, mas eu apontei aqui algumas coisas que eu acho que são importantes para quem vai visitar o Japão pela primeira vez e quem não vai vai só rir porque é verdade. Há de vocês em todo lado, isto é das melhores coisas que há no Japão, todas as lojas, tipo roupa do whatever, o que vocês forem, todos os centros comerciais, estes de comboio, há de luces por todo o lado, isso é espetacular e os dois vocês são sempre maravilhosos, as xanitas são incríveis, acho que quem já foi ao Japão já ouvi falar, as xanitas Toto, é o nome, é as marcas tipo das xanitas, são espetaculares, têm tipo projetinho para vos limpar à frente, limpar atrás, algumas têm secador, assento aquecido, musiquinha ou som para criar privacidade, há tipo mil e uma opções, as xanitas são todas em todo o lado, até tipo xanitas de rua, tipo em templos ou em estações de metro são todas ótimas, é tudo muito limpo e maravilhoso. Outra coisa muito importante e que eu acho que é tipo fixe é que tudo tem sons e nós também falamos disso nos vlogs, tudo tem sons, um comboio a chegar tem um som, um metro a chegar tem um som, vocês a entrarem num supermercado tem um som, vocês a apagarem uma coisa tem um som, vocês a passarem uma cancela tem um som, tudo tem sons, é muito giro, parece que vocês estão dentro de um jogo, literalmente, é de toda a cidade e acaba por ser mais intuitivo para algumas coisas porque vocês, não sei, queriam-vos alguma sensação de segurança uma musiquinha, estão a chegar à cidade ou estão a chegar à paragem ou estão a entrar aqui ou pagaram não sei o quê e acho que tipo pronto, é um promenor interessante que eu acho que ajuda. Outra coisa que eu adoro, porque não se vê praticamente animais abandonados, é espetacular e outra coisa muito boa é que vocês vão ver que a cidade não para e as pessoas mais velhas, os idosos são muito ativos. Há muitos idosos e muitas pessoas assim mais velhas a fazer jogging, a andar de bicicleta, de um lado para o outro, a vida não para por lá e pronto, são algumas curiosidades que eu quis aqui dizer. Depois também tem obviamente coisas más que também apontei aqui algumas coisas, que é nos WC's como eu vos disse que são todos ótimos, há sempre, costuma haver muitas vezes um problema, só as WC's mais XPTO's é que têm ou papel para vocês limparem as mãos ou secador para as mãos. Eles têm uma cena que se chama Tenugi, que são tipo, não se deve dizer assim, mas pronto, que são umas toalhinhas muito pequeninas, vocês vão ver que nós comprámos aqui tipo duas ou três, são umas toalhinhas muito pequeninas, são toalhinhas para secar as mãos. Como eles têm esta tradição dos Tenugis, há muitos sítios que não têm maneira de secar as mãos, ou seja, vocês têm uma série de espeteola, vão as mãos etc, mas depois não têm onde secar. Comprar bilhetes para certas coisas é impossível no Japão, o sistema é uma porcaria, nós tentarmos comprar os bilhetes para o Harry Potter não dava por não estarmos fisicamente no Japão, depois percebemos que lá nas agências, nos cliques etc, dava, mas quando devíamos ter visto, tentámos pelos sites oficiais e é muito difícil. Comprar alguns bilhetes para algumas experiências acaba sendo um bocado complicado, portanto vejam tipo nas agências, as cliques etc, porque o sistema deles não é incrível. Claro, ninguém fala inglês, tipo, esqueçam, não falam inglês, e vão falar convosco que é japonês sabendo que vocês não percebem ponta do que eles estão a dizer, eles sabem que vocês não estão a perceber nada mas vão falar convosco que é japonês, eles não falam inglês, não há hipótese. Preparem-se para terem sempre, têm de ter sempre bolsos vocês, porque não há caixotes do lixo na rua, não há, o máximo que vocês encontram é ao lado das vending machines que vendem bebidas, têm tipo um caixote do lixo para garrafas, that's it. E por fim tem que ser como vos disse sempre dinheiro, porque há muitos sítios onde não aceitam cartões. Por fim, vamos à parte do hall, quem está a organizar e viajar ao Japão por favor organizem, eu fiz aqui uma média do que eu gastei, que foi, eu gastei mais ou menos, em média, sem me privar de nada, ok? Gastei 2.300€ em tudo, voos, alojamento, comida, souvenirs, tudo e mais alguma coisa, não me privei. Tenham em consideração, vá, eu diria entre 2.000 e 2.500€ para estarem à vontade, claro que se consegue fazer menos, óbvio. Aqui, isto é tudo da maneira como vocês organizam o que acabam por optar em termos de certos luxos, mas isto foi o que me custou mais ou menos. Da outra vez que eu fui, foi mais ou menos os mesmos valores, acho que ficou mais ou menos em 2.000 e poucos euros também, a viagem de avião na altura foi tipo 600€ em vez de 900, mas os hotéis, por exemplo, eram mais caros. Agora, vamos então passar ao hall tudo coisas que, pá, não temos nada disto aqui, então eu decidi comprar um monte de coisas e vou-vos mostrar. Há montes de KitKats temáticos diferentes, então temos aqui KitKat de Wasabi, sim, ouviram bem, KitKat de Tamaruya Wasabi Flavor, este aqui já abrimos, eles vêm depois assim em pacotinhos individuais, já não gostei deste Wasabi. Este, por exemplo, é maravilhoso, este é o Tokyashima Lemon, é tipo um género de uma lima japonesa, este, por exemplo, é espetacular, se vocês gostarem, tipo tartes de lima, etc, isto é maravilhoso. Compraram-vos também o The Strawberry Cheesecake Flavor, este também é uma da mão, sabe mesmo tipo a cheesecake, é tipo, é bem fixe, já sendo eles terem os KitKats todos. Pockys, eu amo Pockys, Pockys vocês conseguem comprar tipo caixas individuais no Family Mart de Los Angeles 7-Eleven, todos os dias eu comprava um sabor diferente. Ainda comprámos no Nintendo Center de Kyoto e de Tokio, comprámos tipo gominhas, não, estes para cá são uns chocolatinhos que são tipo as moedas do Super Mario, vêm assim, são os chocolates normais, nada especial, nós achámos que ia ser uma cena toda de XPTO, são tipo os chocolatinhos normais, e comprámos também as gomas, são as gomas do Super Mario, que também vêm assim, tipo, numas coisinhas individuais, são assim, estas gominhas, pronto. Ainda na fase de KitKats, KitKats de chocolate e laranja, KitKats de chocolate e morango, também tem outro lugar. Ah, temos também os Melted Kiss, antes de encontrar os outros KitKats, Melted Kiss, eu adoro isto, isto parece tipo os quadradinhos, são tipo umas trofinhas, sabem? Só que isto, tipo, derrete na boca, é incrível. Vocês também podem comprar isto individualmente nos supermercados, mas pronto, nós comprámos várias vezes individualmente nos supermercados e há mais sabores, mas tipo nos Don Quijotes e lojas de souvenirs, etc, tem estes packs que traz os 3 best-sellers, que é os de matcha, os de chocolate normal e os de chocolate e morango. Meias mesmo tipo japonês, então nós comprámos boeda de meias, comprei umas meias do Zelda, no Nintendo de Kyoto, de Kyoto, não, desculpem, de Tokyo, comprei umas meias do Zelda, Legend of Zelda, acho que é assim que se chama, porque pronto, tenho um familiar que gosta muito disto e então vai fazer todo o sentido agora até para o Natal. Depois temos meias de, este é um dos do Pikachu, é aquele, isto é o nome, pronto, meias polarzinhas, isto é feito de boeda barata, ok? Estas meias custavam tipo, imaginem, 429 anos, é menos de 3€. Temos estas do Doraemon, estas são para mim, tipo, são as unigas na verdade que eu comprei para mim, que são as da Princesa Gatinha, agora tudo é Princesa Gatinha, ok? Depois também temos o WALL-E, temos cenas típicas japonesas para amigos, que são estas assim, são mais típicas japonesas a dizer Japan, pronto, amigos e familiares, o WALL-E e ainda temos o Shin-chan. Tenuguis, lembram-se de vos falar dos tenuguis, as toalhinhas, que as senhoras levam sempre, pronto, tenuguis há por todo lado, comprámos então tenuguis para nós, agora vamos ter também o hábito dos tenuguis, do Super Mario, um tenugui do Super Mario, estão a ver, parecem tipo umas toalhinhas turcas, comprámos um tenugui do Harry Potter, como é óbvio, quando fui ao Harry Potter Café em Tóquio, mais uma do Super Mario, pronto, temos três tenuguis agora, agora vamos ser tipo os japoneses durante umas semanas, até nos esquecermos destes modos e pronto, e voltarmos a ser o que somos. Comprámos isto também nos Nintendos, nos Nintendos Centres, que são os terrários dos Pikmin, pronto, que temos uns amigos que criam isto, e é tipo umas bolas com os terrários lá dentro e com os bonequinhos do Pikmin. Temos depois Wanda Máscara, tipo o Skincare é muito barato, eu comprei maioritariamente para pessoas, comprei estes, estas face masks, 30 face masks de retinol para dar uma amiga, comprei boas de máscaras de lábios, daquelas de gel, eu disse, eu ainda nos vlogs me estive a queixar, depois acabei por não vos dizer, mas acabei por encontrar as máscaras, então comprei tipo mil sabores diferentes, algumas para mim, outras para amiga, tipo estas de morango, esta de baunilha, pêssego, soda, mas há aqui mais, pêssego, outra vez, pronto, não vou aparecer aqui mais porque comprei com este, algumas são, lá está, honey, portanto mel, esta é de baunilha, outra vez, boas de máscaras de lábios, e isto é para dividir com amigas, comprámos também estas máscaras assim, Japanese Mask Series, 10 máscaras de hidratação, opa, isto é tudo, cenas, meio e interiormente, para dar a pessoas, estes DHCs, são boas famosos lá nos Japões, estes bálsamos de lábios, tipo, estavam por todo lado e toda a gente usava, então comprámos um destes, que dá uma corzinha, wine red, e tem cheiro a canela e laranja, e comprámos este mais sensível, tipo, para lábios mais sensíveis, e que tem tipo, acho que é azeite de oliva, tipo, é azeite, basicamente, comprámos pó de matcha, tipo, pó de matcha é, pá, pronto, vocês sabem, pó de matcha é a melhor cena, e comprámos também os utensílios, isto também se compensa em comprar cá, mas lá é muito mais barato, ok? Comprámos os utensílios para fazer tipo a matcha, ou matcha powder, ok? Vocês podem fazer matcha latte, podem fazer só com água, como quiserem, e pronto, comprámos 70 gramas, e 30 gramas. Comprámos um adoro do picado de chumbo, pá, tipo, estes são o mesmo tipo de cenas, pronto, que não lembram a ninguém, mas nós achámos que aquilo fazia sentido, mais um matcha, cenas, um é para dar ao meu pai, e o outro é para mim, comprámos um tori, um mini tori, isto tem uma, tem uma história muito especial, mas se calhar um Get Ready With Me Q&A, eu conto-vos a história especial deste tori, mas este tori para nós, como casal, fazia sentido, e eu depois explico-vos isso. Depois temos tipo, fios dentários, é tipo, só porque isto era bem barato, e são aqueles fios dentários que é tipo um utensílio e tem o fio no meio, mais Kit Kats, estes eram Kit Kats tipo de sabor a bolacha de sésamo, os matcha, estou muito curiosa para experimentar estes, porque eu gosto do que é matcha, também comprámos negros, eu acho que isto está cá na Europa, mas olha, já estávamos naquela fase de vale tudo, sabe? Quando têm tipo o sexto cheio de coisas, e tipo, só metem coisas, um porta-chave do Super Mario para dar a uma amiga, um mini tipo, carrinha do Doraemon, isto foi tipo, sei lá, 1 euro ou 2, deixámos giro, aquelas coisas, um ímã de esterilifico, um ímã de Nara, com tipo aqueles candeeiros, um ímã de Osaka, um ímã do Japão, um ímã de Kyoto, montes destes são para dar a familiares, ok? Comprei também um pin para uma amiga que me pediu, com o Lucky Cat, aqueles tipo, para pôr nos casacos ou nas malas, etc. Mais ímãs com Tóris, para familiares e amigos, pedidos, coisas. Temos também estes dois sets de ímãs que comprámos, que traz tipo 3, que são assim mais simples, mas isto também é giro, para dar a familiares e amigos, e foi tipo, boa da prato. Estes porta-chavezinhos giros, isto veio tipo, seis porta-chaves, são assim temáticos, têm o Lucky Cat, têm os Tóris, têm os balões, têm o OutFuji, isto também é giro, para dar tipo, a familiares e amigos, temos aqui já a pensar tudo, para todas as pessoas. Este eu comprei para mim, foi das poucas coisas que eu comprei para mim, de beleza, para além das lip masks, que tipo, toda a gente usava isto, e isto estava em todo o lado, e eu estava com os lábios um bocado secos, é verdade, e quando eu fui à loja, e estávamos a pagar, o senhor disse, ah não, queres tirar este do tax-free, tipo, do saco do tax-free, para poderes usar, é que vais gostar, é existir bem, eu tipo, não, não, nós já vamos embora amanhã, não sei o que, não, mas podes tirar para usar, e não sei o que, o género, tipo, isto é mesmo bom, tipo, e ele, tipo, devia estar a olhar para os meus lábios, a pensar, tu precisas mesmo, pronto, este comprei também, é um bálsamo de lábios, que eu não preciso de mais nenhum, este, tem o cheiro, tem o cheiro de pêssego e baunilha, e eu adoro pêssego e adoro baunilha, porque, olha, comprei este, foi bem barato também, depois temos aqui jogos, tipo, o PBF, que, o Metroid e este, pá, não sei, jogos, foram baratos, pronto, também comprámos os MetaQuest, óculos de realidade virtual, foram muito mais baratos, imaginem, eu acho que isto cá na Europa é 500 e tal, 600 euros, e nós comprámos por 400, portanto, comprámos com quase 200 euros de desconto, portanto, se vocês quiserem, tipo, gadgets, nerdices, etc, têm, tipo, um shopping, em Tóquio, que é o Yodabashi, ou Yoyobashi, o Yodabashi, eu ponho, tipo, o nome aqui, em que estas coisas saem, tipo, muito mais baratas, se quiserem comprar um computador, eu tive para comprar uma lente para a minha câmera, mas não sei que outra vez em lá nenhum, tive para comprar uma lente para esta câmera, e supostamente era mais barata também, se quiserem comprar um computador, um iPhone, whatever, claro, depois é um stress com as garantias, mas pronto, já, isto ficou quase 200 euros mais barato, eles têm boa cena, eles têm muita cena de, obviamente, comem tudo com pauzinhos, e então, eles têm os pauzinhos, tipo, personalizados japoneses, então, estes dois são para dar a amigas, portanto, são pauzinhos para a comida personalizáveis, estes têm a Wanda japonesa, e estes têm o Mount Fuji, comprámos um kit também destes, dos pauzinhos, mas, este traz quatro, este é mesmo para nós, portanto, aqueles dois que eu vos mostrei, são para oferecer, mas estes são mesmo para ficar para nós, para cada vez que comemos ou pó, que é o sushi, ou whatever, isto é tipicamente japonês, isto é daquelas coisas que tipo, isto e os leques, são mesmo tipicamente japoneses, então, acabámos de comprar este kit com quatro, que são boidalitos todos, reparem, tipo, qual é que é mais bonito? Tipo, são todos boidalitos, pronto, e a partir de agora, seremos aquelas pessoas que vamos comer, com estes pauzinhos maravilhosos, quer dizer, não vamos comer sempre, porque não temos esse hábito, mas, no geral, tipo, quando a gente tivermos comida que seja de pauzinhos, vai fazer sentido. Há estes portas-chaves também assim, que é uma plaquinha de madeira, que tem tipo o vosso nome, mas em japonês, pronto, este no caso é o nome Rita, pronto, e isto também é giro, muito típico, tenho os meus pincéis da Akurode, que como vos mostrei nos blogs, tem aqui lá, a Akurode é uma marca de pincéis incrível, japonesa, e então tenho aqui mais dois pincéis, para a minha coleção, J110, que é suposto a utilizar para bronze, e tenho um de olhos, que é para utilizar no canto externo, e para pôr tipo sombra mais intensificada, que é o 144. T-shirts, então, não julguei a quantidade de t-shirts, e temos bué t-shirts que é para oferecer, metade delas não são para nós, ok? Uma t-shirt temática do Don Quijote, Ah, temos mais uma toalhinha, mas esta já não é tenuli, já é um bocadinho maior, esta é uma toalhinha para darmos de prenda, com um Doraemon desdentado, achámos bué da giro. Temos mais uma t-shirt do Doraemon, assim azul, também muito gira, pronto, tipo um Doraemon, t-shirt é básico. Temos t-shirts do Super Mario, também é bué típico, tem muitos japoneses, portanto, esta também compramos no Don Quijote, vocês não têm que comprar estas t-shirts temáticas, por exemplo, no Super Mario Center, mas vocês têm no Don Quijote, e acabamos de um bocado mais em conta, tem mil variedades. Depois t-shirts temáticas de Japão, isto é quase tudo para dar, assim a dizer Japén, isto é uma t-shirt branca simples, mas tem assim a dizer Japén e tem alguns típicos, típicas zonas do Japão. Estas são para nós, de sushi, uma para cada um, que tem tipo os vários sushi's e os nomes. Depois temos mais uma, igual a outra do Japén, também para oferecer, uma com o Monofuji, Monofuji do Japão, também para oferecer. Temos uma da Onda, também para oferecer, a Onda japonesa. Temos uma de Zé Samurai, toda azul, tem uma para oferecer. Esta aqui é para mim, e acabaram as t-shirts. Esta é da Onda também para mim, mas é cinzante, porque eu estou a cinzante. E este é o fim do nosso haul. Temos também ali uns vinnis, etc. By the way, para comprarem a música, a melhor loja é a Tower Records. E é isto o fim do haul. Ganda loucura de compras. Eu sei que isto parece boi tipos banjar, mas como vos disse, eu não gastei mais do que aqueles 2.300€ que vos disse, mesmo comprando isto tudo. Foi uma viagem de uma vida, na verdade para mim foi a segunda vez que fiz nesta viagem de uma vida. Portanto, considero-me muito sortuda, muito abençoada. Correu-se tudo super bem. Tivemos vários atrasos nos voos, mas no de volta vocês vão ver que tivemos o privilégio de conseguir ver uma aurora boreal, que é uma coisa raríssima de conseguir ver. E portanto, olha, estou muito agradecida por estas duas semanas de férias, por esta experiência outra vez, passados 6 anos de ter ido. E, epá, pronto. Acho que este vídeo pode ter sido divertido. E a primeira parte pode-vos ajudar se vocês estão a organizar uma viagem ao Japão. Obviamente, não estou aqui a dizer que é uma viagem acessível e não é para toda a gente. E é muito cansativa e, obviamente, poderão ter que juntar durante algum tempo e fazer bastante pesquisa. Mas acho que se é um sonho que tem, eu sei que o Japão é um sonho para muita gente, tal como era para mim. Por isso é que fui a segunda vez também, porque queria, tipo, experienciar de novo. E acho que vocês, se forem, vão perceber que, tipo, é daquelas coisas que vocês têm que ir várias vezes. Acho que, tipo, vale a pena juntarem, seja um ano, dois anos, cinco anos, seis anos, sete anos, para fazerem, porque é mesmo... pá, é incrível. É, tipo, é inexplicável e, pronto, e é isto. Espero que tenham gostado do vídeo, espero que tenha sido útil. Obviamente, estou cansada, quero ir dormir, mas espero ter ajudado, principalmente, na primeira parte do vídeo, com a parte útil, porque esta última parte não foi minimamente útil. Qualquer dúvida que tenham, deixem aí embaixo nos comentários ou mandem-me uma mensagem privada no Instagram, que eu vou tentar ajudar-vos ao máximo. E espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de se inscrever para o canal e até ao próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri